Olá! Tudo bem? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. No vídeo de hoje, nós falaremos sobre qual tema. O tema vai ser muito legal, pois nós iremos aprender os principais sinais utilizados no cotidiano. Muito interessante, não é mesmo? Mas agora eu convido todos vocês a se inscreverem aqui no canal e a curtirem esse vídeo. Vamos lá? Vamos aprender os principais sinais utilizados no nosso dia a dia. Que vocês poderão utilizar amanhã, depois de amanhã. Tem vários sinais utilizados no cotidiano, mas eu irei mostrar para vocês 28 sinais. Ok? Vamos lá! Surdo, certo? Nós utilizamos bastante esse sinal, surdo. Conhecer Percebam a configuração de mão? Nós precisamos seguir corretamente. Conhecer Bom dia Boa noite Ou você pode utilizar esse sinal também. Boa tarde Trabalhar Amigo 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 Ou você pode utilizar o dedo para dentro Amigo Vejam a configuração de mão Pode ser aberto ou fechado Entender Não entender De novo De novo Estudar Pode Não pode Certo Por que? Sim Não Não Gostar. Não gostar. Hoje. Bom. Muito bom. O que? Vejam. O que? Nada. Obrigada. Outro. Outro. Legal. Vocês viram todos esses sinais que eu passei para vocês? 28 sinais. Esses são os mais utilizados no dia a dia com a Libras. Existem muitos outros, mas eu escolhi esses 28 para passar para vocês hoje. Vocês gostaram desse vídeo? Então coloquem as suas sugestões aqui nos comentários e nós iremos organizar novos vídeos para vocês. Tchau! 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 Tchau!